Bem pessoal, estamos aqui na BR 319, a chuva começou a cair, estamos indo aqui sentido a Porto Velho. E nós estamos por cá, tudo igual o pato ruco, mas estou vivo, estou de pé, alegre, feliz, agradecido. E chamando na botina, pai, com o olho aqui eu estou aqui, mas vou virar para cá, porque é mais seguro. Abraço aí para o Sr. João Carlos, Dona Andréa, em Guaíra do canal Os Andarengos de Deus. Oh, Os Andarengos, vamos embora. Um abraço para todos vocês, pessoal, os caminhos de Kombi aí, e tantos outros viajantes pelo Brasil. Estamos atravessando aqui a BR 319. Vim a Manaus, trazer a minha mãe com 83 anos, vai fazer 84 agora, e foi uma viagem muito boa. Três dias com a minha mãe aqui nessa estrada, foi muito bacana, um mês atrás, um mês e cinco dias atrás. E estamos retornando agora, e começou a chover, meu irmão. Um mês e sete dias? Pois é. Então é isso aí, vamos lá, vamos junto. Estamos seguindo aqui próximo a... A pousada do Matuto. Vamos pernoitar lá. Assim queremos. Pernoitar lá no Matuto. O Matuto dá 319. É isso aí, pessoal. Opa! Começou a molhar, começou a molhar bem aqui a estrada. Fala aí, dona Cléride. Olha o buraco. Estamos por cá, pessoal. Sentindo Porto Velho, na BR 319. Tu pode olhar pra cá, sem problema, tá? Quem tá dirigindo aí, eu. Ela tá aqui e tá lá, olha aí. É, graças a Deus. Estamos voltando pra Porto Velho. Porque tem os meninos lá esperando nós, os netos. E aí a gente vai lá, dá uma olhadinha neles. E depois a gente retorna pra cá. É isso aí. Vem com a gente. Deixa o seu like, compartilhe. E chama, né, Butinho? Deixa aquele comentário. Olha aí. Aquele comentário. Se você queira... Compartilha com alguém. É, compartilhar com alguém. Deixa aí pra nós. Se inscreve. Melhorar, né? A gente melhorar também. Isso. Não se esqueça de se inscrever também, né? Isso. Se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo. Só é se inscrever lá, tá bom? E... Chama. Vamos. Olha pra frente, que tem uma ponte aí, ó. Ponte sobre o Garapé Flores. Você sei que tem um buracão aqui na cabeça da ponte, aqui. Hum. E o Garapé tá... Deixa eu mostrar lá. Com água lá embaixo. Sequinho, sequinho. Seguinho. Parar em cima da ponte não é muito bom, não, né? Verdade. Pois é, pessoal. A chuva já voltou aqui. Na Amazônia. Mas a consequência da estiagem ainda permanece, olha. Esse rio, aqui, esse Garapé, tinha água corrente, ó. Não tá corrente mais. Tá parada. Viu aí? A água que tem aqui é água antiga, é um poço. Você tem ideia como é que tá a situação. E olha só que eu vou mostrar pra vocês, ó. A chuva tá intensa aqui na BR-319, mas os Igarapés ainda estão secos. Seco mesmo, ó. Essa água não é água do Igarapé. Isso é água de enxurrada. Entendeu? E olha só. Não tem nada de água corrente aí. E olha que aqui é uma ponte com uns 40 metros. Significa que tem um peso da água gigante aqui. Só que, olha só. A estiagem foi tão forte que assoriou o Igarapé. Secou mesmo. Só tem essas poças de água que é de enxurrada da estrada. E eu vou entrar dentro do carro que eu tô ruim já. E pegando um sereno desse aí eu vou ficar melhor, né? Então vem com a gente, porque o negócio é chamar na botina e mostrar pra vocês a realidade da BR-319. Dos Igarapés, entendeu? Situação da estrada aqui dos Igarapés. Tá tudo nesse nível aí, ó. Infelizmente, é do jeito que nós estamos mostrando pra vocês. O Igarapé tá seco. A água que tem... A água que tem... É a água... Oh, aleluia. A água que tem é a água que... De enxurrada... Da chuva que tá descendo da estrada... Para o Igarapé. Mas vamos junto. Queremos mostrar pra vocês... Se for possível, os Igarapés daqui... Do Igarapó Sul. Já saí os vídeos aí... Dos Igarapé. É... Perto de... 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 O nome é do Igarapé lá, irmão, não é, irmão? Igarapé... Catupiry? É... não, é ca... Ca... Patari, capatari. Que isso? Catapari ou é capatari? Catapari ou é capatari? Capatari. Eu acho que é capatari. Pois é. Aí do Igarapó... Do... Já saiu o vídeo aí também do rio... É... Curusá que caiu a ponte. Saiu o rio... Eu vi também da... Do rio... Altazmirim que caiu a ponte. Do Araçá. Do Tupana. Né? E também vai sair... Já saiu também o vídeo do Aiti. E também do Igarapóçu. Cada local que eu tô citando pra vocês. São de rios. Que... Na... No seu vigor... Estariam muito diferentes... No ano passado. Hoje estão... Quase secos. Uns... Quase cortados, né? Eu sei dizer que... O verão... Na região norte foi um verão muito... Forte. E tem causado assim... Uma consequência muito grande. Igarapés aí, olha... Registrei dois Igarapés pra trás aí... Que... Cortou. Não tem água. A água que tem... É aquele poço que... Choveu... E a água lavou... O barro da BR... E caiu e formou esse poço. Infelizmente... Essa é a realidade aqui do trecho... Da BR 319. Nós estamos no KM agora... 274. Passando agora por 276. Tem uma ponte ali na frente. Não sei se vai ser possível parar... Descer pra registrar. Que a chuva... Tá mais intensa. Mas eu vou mostrar pra vocês aí... Como a seca... Na região norte... Causou essa dificuldade. Né? Vim... Vamos junto. Estamos seguindo aí... De boa tranquilidade. Olha... Uma vãzinha. Vãzinha vai que vai. É. Boca aí... Deixa que... Um... Daí a água... Passando aqui sobre... A ponte sobre o rio Manezinho... Olha aí, não sei como é que tá a água desse garapé, mas vou mostrar pra vocês agora, ponte grande, uns 45 metros, opa, aqui tem bastante água, ó, água do rio mesmo, não é de enxurrada não, então, ponte Manezin, aqui tem água bastante, graças a Deus, vambora. Manezin, aqui tem água. Vai gravar a água, tem uma chuva. Chuvão forte tá ali na frente, ó. Chega tá fechada a estrada, surge um farolzinho lá no meio da chuvona. Agora vai ficar lisa a estrada, hein? E o cara vem acelerando, passando dentro de tudo, de todos. Viajar nesse trecho aqui, pessoal, exige paciência, tranquilidade. Pra você não quebrar o carro. Não bater no outro. Não se envolver num acidente, descer a estrada. Entendeu? Tá de boa, tranquilo. Olha aí, o carretão vem, você dá uma parada pra ele passar no meio da pista. Entendeu? Dá prioridade pra eles, os grandes. Porque você pode parar, só que o caminhamento pode dar uma parada, né? Deixa a carreta passar no meio da estrada. Pelo menos o risco de... De querer ir pra ponta e escorregar, né? Tem que dar o... Dar a vez pra que é maior, né? Porque muitas vezes a carreta vai... O motorista da carreta vai querer ir pra beira, pra... Pra não atrapalhar a passagem do outro. E aí acaba acontecendo um desastre, né? Então, pra evitar um tombamento, né? Aí você que tá com o carro menor, aí você vai pro encostamento e tal. Deixa a carreta passar. Pelo menos nós fazemos isso, né? Que a gente vai de boa, vai na tranquilidade, na responsabilidade. Devagar. Que aí a gente chega também, né? Devagar também se chega. E a chuva caindo. E a chuva caindo. Agora é o tempo da chuva. É, e lá vem uma carreta ali na frente. Uma carreta é, amor? É. Deixa ela passar, porque ela tem prioridade, né? Já parei, já parei. Deixa essa criança grande passar, hein? Mais um galapé. Aqui, olha. Seco. Isso aqui é um poço de água da chuva que começou a chover. Começou a acumular, ó. Não tem corredeira. Parado. Parado. Isso daqui é a consequência da este arte da Amazônia. E aqui caiu uma chuva boa agora. Tem um trecho ali que tá liso no mundo, tá? Olha. KM293. E olha aqui, ó. Água que tem aqui no igarapé. Tá vendo aí? Incrível que pareça. No meio da reserva. No meio do nada, olha. Tem o resto de marmitex ali. Tem uma garrafa pet. Duas garrafas de latinha. Você acredita no negócio desse? Olha aí, ó. Tudo parado. Água parada. Por quê? Essa água que tá aí é a água que acumulou da estrada. Vai chovendo e vai caindo. Mas olha aqui o tamanho dessa ponte. Pra você ter ideia. E o galapé tá seco. Seco no mundo, tá? Olha aí. Olha aí. A extensão da ponte. E o galapé seco. Ponte sobre o galapé brode. No KM293. E vamos... Vamos seguindo. Mostrando pra vocês aqui a consequência da estiagem aqui na Amazônia. E galapés que deveria tá correndo muita água embaixo da ponte. É um poço só de... Quase uma lama. Olha só aí, ó. Essa água aí é da água que... Que a chuva desceu. Olha só. E galapé parado aí. Infelizmente. Vamos junto. Vou parar um pouquinho aqui, Belen. Você conhece o canto de Curió? Olha aí, ó. E lá vem uma... em pé. Tá liso no mundo aqui Paramos no meio da pista Vamos seguindo de boa aqui Bora junto Mostrando pra vocês aqui, meus irmãos A situação da Estiagem aqui na Amazônia E olha só Nós estamos aqui no Igarapé Águas cristalinas Mas olha, veja aí Acompanhe comigo Olha aí Acompanhe comigo, olha só O rio chegou Pegou muita água aqui da chuva Olha E o rio tá parado, tá vendo aí Infelizmente Olha só Pouquíssima água Pouquíssima água, tá vendo Infelizmente Olha só aqui, ó Água Só o barro Tá bom? Mostrar pra vocês aqui Nós estamos aqui no KM 296 Perto da pousada do Do Matuto Olha aí, ó Ponto de apoio que nós já Ficamos uma vez Pernoitamos Florestão bonito aí Vem um carro ali E aqui do outro lado Tem um poço grande ali, ó E água cristalina Aqui desse lado tá limpa a água, olha Chegando aqui na pousada Do Matuto Olha ali o povo ali Fazendo alguma atividade, né? Olha assim Parece que estão construindo uma escola ali, né? Fala Matuto E aí? Vamos nós Você de lá e eu de cá Eita, coisa boa E caindo as gotinhas aí Tá caindo as gotinhas de chuva Eita, coisa boa Fala aqui Vem O pneu do amor tá? Segundo reality Ó Ó O pneu do valor Ó Ó Você reuniu Não 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 O pneu do valor O pneu do valor Tem que ir O pneu do valor Tudo bem, maior Ó Ó Tá indo Dois 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 Chegando aqui na pousada do Matuto A 296 km Após Igapoassu Tem muitas valas que não tem como descer Mas eu desci até na beira d'água Que era para afirmar para vocês Que o rio das águas cristalinas está quase seco Só está correndo um pouquinho de água Entendeu? Isso ainda é o que? É a consequência da estiagem aqui na região norte Aqui na região norte Especificamente no estado do Amazonas Nós estamos aqui na BR-239 No KM-296 Então vem com a gente Que agora vamos bater um papo com o Matuto É nóis Depois vamos ali entregar uma cesta básica De um seguidor nosso Que está mandando para um outro amigo Aqui da BR-239 Que ele conhece Então vamos com a gente Chama! E olha quem está aparecendo ali por trás Do Coco Babassu Viação Transamazônica Especial Transamazônica aí Só no meio do trilho, tá? Porque está liso no mundo aí, meu amigo Vão me dá Rolling Da Case Beijo 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 feminist Beijo 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 Beijo